Senhoras e senhores, meu respeitável público, Frederiquito Caldeirita, responda sem pestanejar. Você sabe que pestanejar vem de pestana? Então é responda sem piscar. Sem piscar, porque pestanejar seria um movimento muito estranho. Então responda sem pestanejar, sem piscar. Qual é o tema do programa de hoje, Fred? É sobre poder ou não torcer para outra seleção. Acertei? Acertou. A gente vai falar sobre esse sentimento que vem acontecendo, talvez no Brasil, talvez em outros lugares. Eu aqui na Espanha e Fred na Inglaterra. Vamos falar se isso também acontece em outros lugares. Porque a gente está vivendo época de Eurocopa, época de Copa América e tem gente torcendo por seleção europeia. Na Europa eu torço para tal seleção. Não, time de futebol é um país. E na América do Sul, a gente tem também gente que torce por outras seleções, muito provavelmente pela seleção da Argentina e muito provavelmente por causa de Lionel Messi. Esse programa é um pouco inspirado em um programa que eu participei recentemente, que eu falei que todo mundo na final da Copa, que não fosse francês ou torcedor do Cristiano Ronaldo, torceu para o Messi. E está todo mundo levantado a mão falando, não, eu torci para a França. Eu torci para a França. Você torceu para quem, Fred? Na última Copa do Mundo? É. Eu torci para o meu Brasilzão e para a minha Inglaterra. Que coisa triste. E depois? Triste. E depois fiquei feliz. Na final eu torci para a Argentina. Na final eu torci para a Argentina. Então está respondida a pergunta. Pode sim torcer para outra seleção. Vinheta! É o seguinte, Fred. É normal torcer para outra seleção? Eu não sei se isso é um movimento recente ou não. E se você vê com normalidade que chega alguém e fala, não, eu não torço para a seleção brasileira, eu torço para a Argentina, para Portugal, para a Inglaterra, para a França, por algum motivo que não seja uma relação muito íntima com esses países. Ser filho de franceses, por exemplo, aí tudo bem. Morar na Inglaterra, alguma coisa. Mas você vê como normal que se torça para outra seleção? Cara, assim, eu acho que esse torcer por outra seleção, ele tem duas vertentes, né? Tem, eu torço para outra seleção depois do meu país, né? Assim, eu torço para o Brasil e depois eu torço para a Inglaterra. Ou eu torço para a Argentina, ou eu torço para etc. E tem a vertente que eu acho que é a mais controversa, que é a mais polêmica e que eu acho que motiva esse episódio do nosso programa, que é torcer no lugar, né? É assim, o brasileiro que não torceu para o Brasil e no lugar de torcer para a seleção brasileira, torceu para a Argentina. Ou torceu para outra seleção, sei lá. Mas a mais controversa, de fato, é ser Brasil-Argentina. Cara, eu acho que quando você pega rivalidades muito próximas, Brasil-Argentina é uma rivalidade criada pelo futebol, né? Quando você vê rivalidades, especialmente na Eurocopa, por fazer parte de um continente absolutamente fraturado pela história, é mais difícil. Você tem histórias muito mais enraizadas em ódio mesmo, né? Se você encontrar um sérvio que torça para a Albânia, ou o contrário, é possível que essa pessoa seja expulsa do país, né? É basicamente impossível. Você encontrar... Hã? A paulada ser expulsa do país. Não, assim... Camassada de pau. É um negócio que é impossível de você encontrar. Aqui, dentro do próprio Reino Unido, depois eu posso trazer até alguns dados de pesquisa, todo mundo odeia a Inglaterra. É muito difícil você encontrar um escocês ou um galês que torça para a Inglaterra, né? A não ser os ingleses, claro. Então, eu acho que não é normal você não torcer para a sua seleção e torcer por outra. O que não quer dizer que seja errado, tá? Então, a gente daqui a pouco vai entrar no certo ou errado, a gente vai basicamente decidir aqui por todo um país, duas pessoas. Eu também acho muito anormal que não se torça para a própria seleção. Alguma coisa de errado tem que ter, ou na pessoa, ou na seleção, para que alguém não torça pela própria seleção. Porque eu entendo que não tem que se levar pelo lado do patriotismo, porque ser patriota deve ser encarado em coisas muito mais sérias, mas eu acho que uma parte do patriotismo é gostar do seu país e gostar dos símbolos do seu país. E a seleção brasileira de futebol, pode ser que na Índia que o pessoal não seja tanto do futebol, seja do críquete, mas a seleção brasileira de futebol é um grande símbolo do nosso país. Foi por muito tempo, a coisa que mais deu certo no Brasil era o time de futebol, eram os jogadores de futebol. Assim como todo brasileiro, acho que se orgulhava quando Ayrton Senna ganhava e levantava a bandeira do Brasil num período muito difícil para o nosso país, né? E nós somos de maior geração que crescemos vendo Ayrton Senna fazer isso. Acho que até eu mais do que você, porque quando ele morreu nós ainda éramos muito novos. Eu tinha sete para oito anos. Tinha sete para oito, mas eu lembro bastante bem, assim, de acompanhar as corridas com o meu pai. Então eu acho muito anormal que você tenha um motivo que você não torça para a seleção. Eu não vejo com normalidade e já digo, porque eu já disse várias vezes, eu não torço para a seleção brasileira. O que eu acho que o errado seja eu. Alguma coisa se fraturou dentro de mim. Na Copa de 2006 houve uma ruptura ali, porque eu tinha uma expectativa muito grande. Eu gostava muito do Ronaldo, do Ronaldinho, do Fred. O que você torcia? Torcia muito, torcia bastante. Em 2006 eu sofri, em 2002 eu comemorei muito. Em 1998 eu sofri bastante também. Mas assim, eu já percebi que em 2006 eu gostava muito dos jogadores. Eu gostava do Ronaldo, eu gostava do Ronaldinho, eu gostava do Fred, especialmente desses três. Não que eu não gostasse dos outros, mas especialmente desses três. Eu gostava muito, gostava do Dida. E depois daquilo, e acho que não só a perda, mas como perder, ou a bagunça de Vex, essas coisas, eu não consegui mais. Foi estranho, assim. Alguma coisa em mim realmente quebrou e eu não consegui mais. Tanto que eu pensei, bom, em 2022 eu estava na Copa do Mundo, eu fiz praticamente todos os aquecimentos da seleção brasileira, lá com a torcida verde e amarela e tal. Pô, e é legal, o pessoal te trata bem, você conversa, tem uma resenha legal, você se sente muito próximo do Brasil. Só que na hora do jogo, Fred, eu não sentia nada, absolutamente nada. Eu estava completamente alheio a qualquer sentimento durante os jogos da seleção brasileira. Se fosse um Itália e Croácia nas quartas de final, eu acompanharia do mesmo jeito. A não ser porque eu gosto dos jogadores. Então eu queria que o Danilo ganhasse, que o Vini, que o Casemiro, que alguns jogadores que eu tenho simpatia e tal, que eu gosto, eu queria que esses caras ganhassem. Mas eu acho anormal que não se torça para a seleção. Acho errado também, mas eu, por exemplo, não consigo. E não tem nada que eu tente fazer racionalmente que me faça torcer para a seleção brasileira admitindo que eu não estou certo com o que acontece. Tem uma linha tênue entre o desgosto pela própria seleção e o gosto por outra. No seu caso, você está entre essa quebra em 2006 e o Messi, com a Argentina e tudo mais, que te aproximou de outra seleção. Cara, alguns pontos que eu acho legais de falar aqui. O primeiro é sobre o significado da seleção brasileira. E o significado da seleção brasileira, e mais especificamente do Pelé, para o Brasil enquanto país para a comunidade internacional. Eu tenho muito claro para mim que se não fosse o Pelé barra a música brasileira, o Brasil seria visto como um país grande geograficamente, mas pequeno enquanto representatividade. As pessoas não saberiam quase nada do Brasil e tudo mais. Então, eu sinto, exagerando um pouquinho aqui, mas nem tanto, que o Pelé funda o Brasil internacionalmente falando. Então, o Pelé é a seleção brasileira. O Pelé faz da seleção brasileira um soft power maravilhoso para o Brasil. O Brasil é um país do terceiro mundo, é adorado até os dias de hoje por conta do que o Pelé começou a fazer. E depois, claro, a gente teve a seleção de 82, a seleção de 94, 98, 2002. E de lá para cá tem esse ato, mas ainda assim o Brasil é adorado internacionalmente. A gente que tem o privilégio de viajar muito pelo mundo, a gente sente muito isso, né? Em qualquer lugar do mundo, se você fala Brasil, o interlocutor vai falar algum jogador da história da seleção brasileira. Dito isso, eu me incomodo muito quando, nessa discussão que a gente está tendo aqui, ou qualquer outra que envolva a seleção brasileira, a palavra patriotismo, ela venha. Porque ela geralmente vem do que eu chamo de torcedor soldado, que é aquele cara que acha que a seleção brasileira é quase como se fosse uma obrigação natural de você ter uma devoção irracional por aquilo, quando, na verdade, a gente vê diversas razões para a seleção brasileira, ou por meio de jogadores da seleção brasileira, ou de dirigentes da seleção brasileira, de fazer com que essa relação seja realmente fraturada. Não é normal você ter o mesmo sentimento por uma seleção depois do caso do Daniel Alves. É difícil mesmo, sabe? Você precisa de um tempo e de jogadores ali apoiando esse cara. E várias outras, vários outros episódios que vão fraturando mesmo a relação e você precisa insistir um pouquinho e até tirar um pouco do lado racional para conseguir cultivar esse sentimento tanto quanto antes. Mas esse torcedor soldado, cara, eu lembro de agora, na final da Champions, alguém me perguntou para quem eu ia torcer, e eu falei Borussia Dortmund. Uma torcida leve, assim, só porque eu queria algo diferente, né? Assim como eu acho que teria feito bem a Premier League, ter outro campeão, como não o Manchester City. Mas, ao mesmo tempo, eu estava, cara, seria legal se o Vini ganhasse por conta da bola de ouro e tal. E eu via sendo a patriota, como se o Brasil quase nunca tivesse representante na final da Champions, né? Assim, é como se o Brasil fosse um Kosovo, que se você tiver algum representante na final da Champions, o país se une em torno daquele clube. Então, eu acho um negócio muito torto quando você pega esse pachequismo, esse patriotismo, esse discurso bobo e vazio para obrigar a outra pessoa a criar um sentimento que ou ela não tem, ou que se perdeu, como foi o seu caso, ou que ele está no processo de transição para outra coisa, né? O pachequismo me incomoda bastante também. Você ainda ia concluir? Desculpa. Não, não, não. Eu tenho outro ponto para trazer, mas, por favor, já estou falando há muito tempo. Não, o pachequismo me incomoda também que é a soberba, muitas vezes, do brasileiro quando o assunto é futebol. Nós somos a melhor seleção. Eu acho que, se a gente for pegar mundo afora, o Brasil é o que tem mais jogadores espalhados por vários países em bons times. Acho que França e Inglaterra hoje são os outros, futebolisticamente, que têm muitos bons jogadores, como a seleção brasileira. Portugal também, né? Portugal também tem muitos bons jogadores e tal. Mas isso num recorte de 4, 5 anos. Se a gente pega um recorte de 10, 15, 20, 25 anos, acho que ninguém teve tantos bons jogadores como o Brasil. Pode ser que Portugal e Argentina tiveram um super jogador, mas o Brasil teve muitos bons jogadores por toda a história. Só que o pachequismo, o nunca vai ser igual, o nunca vão ser, esse sentimento de que nós somos muito superiores, isso sempre me incomodou também, porque virou não só esse sentimento do torcedor soldado e da convocação e da obrigação, mas também de que a gente precisa ter um pensamento de superioridade sobre os outros que eu não gosto. Então, isso também sempre me afastou, não sempre, mas nos últimos anos também me afastou, essa falta de senso crítico com a seleção e com coisas que acontecem no Brasil e com os próprios jogadores brasileiros, que foi sendo inflamado e que acho que em Copa do Mundo é muito inflamado, de que qualquer coisa que seja outras seleções é diminuído e do Brasil é aumentado. Isso sempre me incomodou. Não acho que foi isso, por exemplo, que me fez afastar, mas é algo que sempre me trouxe também um... Falta um contraponto, falta um pouco mais de senso crítico, que se bobear, é errado eu de novo pensar isso, porque o torcedor não tem que pensar nisso coisa nenhuma, pode ser pacheco, pode gostar do seu e não gostar dos outros, sem nenhum problema. Mas é uma coisa que também sempre me... que sempre também me deixou menos torcedor, porque eu não consigo torcer desse jeito. Sim, sim. Eu não tenho nenhum problema com o pachequismo desde que ele não transborde você. Se você é pacheco, você tem todo o direito do mundo e fique à vontade. Mas não tente impor aos outros, né? Porque cada um tem o próprio sentimento em relação à seleção brasileira, em relação a esse sentimento de patriotismo. Eu já falei aqui em outro episódio do nosso programa que a minha relação com a seleção brasileira também teve uma fratura em 2006. Eu acho que a nossa geração foi muito traumatizada por 2006. Acho que a Copa de 2010 foi muito ampaçã para mim. 14 só doeu porque foi 7x1. Acho que se fosse 2x0 a Alemanha, teria sido ok para mim. Mas aí, depois que eu saio do Brasil em 2016, tem um resgate dessa minha relação com a seleção brasileira, porque eu me senti quase como um representante solo do meu país, numa cidade em que tem poucos brasileiros, e eu conversando com os ingleses, eu comecei a querer tirar essa onda, porque também os ingleses são meio chatos, né? Com uma arrogância sem título. Então, eu fico discutindo. E eu me senti mais orgulhoso da seleção brasileira. E aí, eu comecei a encontrar taxistas ou qualquer pessoa que você tem contato no hotel, ali em lugares do mundo que a gente vai viajando, falando da seleção brasileira. Então, esse orgulho, ele foi voltando dentro de mim, né? Mas é um sentimento muito diferente ao patriotismo irracional, como se fosse uma obrigação, como se fosse um serviço militar. E muito diferente de querer impor qualquer coisa. Por isso que eu não acho errado você torcer por outra seleção. Então, você sabe o que eu acho que tem acontecido esse movimento de torcer para outra seleção, porque o futebol, como ele está ficando muito acessível, o futebol internacional está ficando muito acessível a todo mundo. Hoje, por exemplo, eu estava agora há pouco de férias no Brasil, alguém me falou, é mais barato assistir a temporada inteira do campeonato inglês e espanhol da Champions do que do campeonato brasileiro. Porque se você tem um pacote básico de TV a cabo, você consegue assistir os jogos internacionais mais fácil do que se você tem um pacote básico de TV a cabo para assistir os jogos do campeonato brasileiro, porque passa poucos jogos, porque os jogos que escolhem e tal. Então, basicamente, você tem que ter um serviço de pay-per-view para assistir o seu time no Brasil, que talvez para assistir, se você torce para o Liverpool, para o Manchester City, para o Barcelona, para o Real Madrid, isso não é necessário. Então, o acesso ao futebol internacional, para essa bolha que tem televisão a cabo e que tem internet e tal, que a gente sabe que o Brasil não é só isso, mas que isso está ficando cada vez maior e que isso faz com que você se identifique com jogadores, com cultura futebolística, a cultura do futebol inglês e dos jogos e do pub. Às vezes, você nunca tem ido para a Inglaterra, é a mesma coisa com o futebol espanhol de outros países, que isso faz com que você vá se aproximando e que talvez assim, você torça para a seleção brasileira porque é o seu país, mas que você goste de algum jogador, que você goste de uma seleção, que você goste das músicas ou do futebol daquele país, então que isso talvez esteja também aumentando o número de torcedores de outras seleções e não só de outros times. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar que alguém torcia para alguém na Eurocopa. Eu achava que as pessoas só assistiam a Euro, até eu perceber que as pessoas estão torcendo ou para a França, ou para Portugal, ou para a Espanha, ou para a Inglaterra, para outras seleções. Pois é, pois é. Eu acho que a cultura do jogador maior que clube e seleção também ajuda isso, né? O Messi levou muita gente para o Barcelona e para a Argentina, o Cristiano levou muita gente para os clubes por onde ele passou e venceu e para a seleção portuguesa. A relação Brasil-Portugal é umbilical, né? Então, não precisava do Cristiano para ter muito brasileiro torcendo para Portugal, mas acho que o Cristiano ajuda a crescer esse número. E agora, fico curioso para ver. Imagino que tenha muito brasileiro torcendo contra a França por conta do Mbappé, por exemplo, que é um cara que gera muita antipatia no brasileiro que gosta muito do Neymar e que não gostou das atitudes do Mbappé e tudo mais. Então, como the players are the new players, os jogadores são os novos protagonistas, mais que clubes e seleções em muitas oportunidades, você pode ter essa difusão de torcida, né? O cara assistindo a Eurocopa e pegando, sei lá, vou torcer para a Dinamarca por conta da história do Eriksen. ou vou torcer, sei lá, para qualquer outra seleção. Agora, como que é essa questão aí na Espanha, Marcelo? Então, eu trouxe para o Out of Context, mas vale antes, porque o Out of Context dá para complementar isso. Teve uma pesquisa em 2018 aqui do Instituto YouGov. 77% dos espanhóis na Copa do Mundo de 2018 ficariam felizes com o título da Seleção da Espanha. Eu achei a porcentagem baixa. Quatro a cada cinco ou três a cada quatro espanhóis. Ou seja, uma mesa com dez espanhóis, dois não ficariam felizes com o título da Espanha. Achei que é uma porcentagem bastante alta e na Catalunha, especificamente, 56% apenas ficariam felizes com o título da Espanha. Então, numa região que é separatista, mas que para as pessoas entendam, não é 100% dos catalães que querem independência, é uma coisa que eu sinto que é bastante dividida. Em alguns momentos eu acho que é mais, em outros eu acho que é menos. Enquanto não se votar isso de uma forma correta e não a forma atropelada, por exemplo, que foi em 2017, que tinha gente saindo correndo com urna porque a polícia estava vindo atrás. Enquanto não for votado, a gente nunca vai saber. Mas é uma porcentagem na Catalunha muito pequena, 56%, que torce para a seleção. E se juntar toda a Espanha também que deu 80%, porque é claro que a Catalunha tira aí 4%, sem contar os catalães é 81%, contando os catalães é 77%, que ficaria feliz com o título da Espanha. Eu acho uma porcentagem muito pequena. E a segunda torcida é a Argentina e depois o Brasil. Tem muito espanhol que torce para o Brasil por conta da Copa de 82. A seleção perdeu aqui em Barcelona, a seleção perdeu aqui em Sarriá, que hoje nem existe mais o estádio, era o estádio onde jogava o espanhol antes. Então tem muita gente em Barcelona mais velha que me encontra e que fala daquela seleção. E eu, por exemplo, teve um dia que eu fui convidado pelo Betis a conhecer o Betis e tal, e a seleção jogou no Benito de Vilha Marim. E uma das arquibancadas do estádio da Copa de 82 ainda está lá e a pessoa do Betis me falava aqui a gente viu o Brasil jogar. então por onde o Brasil passou na Copa de 82 ainda Gernina torcida pela seleção brasileira. Claro que a torcida espanhola argentina era pelo Messi, mas pela seleção brasileira tem muita coisa de 82. Achei a porcentagem baixa de 80% dos espanhóis apenas apoiando a sua seleção. Aqui na Inglaterra eu não cheguei a ver porcentagem de torcida pela Inglaterra nessa Euro, na Euro passada ou na Copa do Mundo, mas eu trouxe uma pesquisa que mostra isso de torcer para outro país. Uma pesquisa da Betfair e 61% dos ingleses isso para essa Euro, vão torcer também para a Escócia. Então para eles a Inglaterra é 0,1 e a Escócia é 0,2. Agora o contrário cai para 35% dos escoceses que também vão torcer para a Inglaterra. O que é uma porcentagem alta para o que eu esperava, um terço dos escoceses torcendo também pela Inglaterra porque, cara, historicamente, e isso também vai emendar no meu Out of Context daqui a pouquinho, é uma relação de ódio. É uma relação de ódio que os escoceses têm para com a Inglaterra, que o irlandês também, que o galês. Então, assim, é muito curioso ver que pelo menos um terço dos escoceses, entrevistados, claro, né? Mas a estatística funciona dessa forma. Vai torcer para a seleção da Inglaterra. Os ingleses, eles são muito fechados, assim. Eu me surpreenderia muito que a Inglaterra tivesse alguma simpatia por outra seleção que não faça parte do Reino Unido, né? Porque o inglês com os outros olha de cima para baixo. Então, não tem uma rivalidade. Ele pode torcer para a Escócia, como mostra que a pesquisa 61%, ou torceu de repente para a Gales naquela Eurocopa do Bale e tudo mais. Mas eu não consigo imaginar um inglês torcendo, sei lá, para a Itália ou para a Espanha ou para a França, enfim. É uma ilha, né? Geográfica e metaforicamente. Torcer para a Escócia sendo inglês é muito fácil, né? É claro que é muito fácil. Não vai dar certo? Você torce na fase de grupos, né? Ah, vou torcer para a Escócia, eu sou muito legal, não vai dar certo, cara. Pode torcer à vontade. Então, é igual falar assim, não, porque o atleticano também torce para o América. É muito fácil torcer para o América sendo atleticano. Não dá nada. Inclusive, a minha segunda seleção nessa Euro é a Georgia. Muito bom torcer para a Georgia, Marcelo Becker. Até porque vai durar três jogos só, você não vai ficar se ocupando, se decepcionando com ela por muito tempo, né? Exatamente. É uma decepção finita, né? Tem data para começar e terminar. E é uma decepção garantida também, né? A decepção boa é a decepção garantida. Porque vai que você fala assim, não, eu sou inglês, então eu vou torcer para a Escócia. E a Escócia se surpreende. Com que cara que você fica depois? É verdade. Cara, na verdade, eu não vou nem rotular como decepção torcer para a Georgia, porque na verdade é a confirmação de expectativa, né? Sim. Eu vou torcer para a Georgia para curtir a derrota. Eu não vou torcer para uma vitória, eu não sou maluco. É igual quem está torcendo para a Albânia por conta do Silvinho. A Albânia troca quatro passes e você já pode comemorar. Exato. Albânia entra em campo, tem onze jogadores, você já comemora? Sim. É fácil torcer para a Albânia do Silvinho. E além de tudo, a gente está conseguindo algum resultado. Então, o problema é assim, não, eu sou inglês e eu também vou torcer para a Alemanha. Aí no final a Alemanha ganha, você tem que fingir que está feliz. E isso nunca vai acontecer. Ah, já começamos, né? Então, vamos para o Out of Context. O que você preparou para a gente, Frederico? Então, ainda na esteira dessa relação Inglaterra e Escócia, ou melhor dizendo, da Escócia com a Inglaterra, dos escoceses com os ingleses, inclusive pegando gancho nessa questão da Alemanha também, que é a sede e que tem uma relação de muita rivalidade com a Inglaterra. Enfim, a Eurocopa é um... Cara, é uma piscina muito rica para você pescar histórias de relação do futebol com a geografia dos países, com o histórico de guerra e tudo mais. Enfim, ingleses e alemães historicamente não se dão bem. E tem um episódio de torcedores escoceses indo para a estreia contra a Alemanha, dividindo um trem com torcedores alemães e cantando para os alemães. Nós odiamos a Inglaterra mais do que vocês. E os alemães aplaudindo, os escoceses, enfim, os dois no mesmo lado dessa disputa. Cara... Esse vídeo eu gostaria de ter visto, porque o vídeo que eu vi é perturbador. É aquele vídeo... Aquele vídeo que tem a gaitinha de folhas? É, e que tem um cara de saia, como é bastante normal na Escócia, que se usa saia e camiseta e bota. Apenas isso. Apenas isso. Não tem mais nenhuma peça de roupa. E o repórter vai conferir. Exato. Quem vai conferir se a pessoa está de saia e nada mais é porque quer achar, Fred. É porque quer achar. Por que não foi conferir se estava de meia por baixo da bota? Seria muito mais fácil e muito menos perturbador. Tem um vídeo também que é alguém entrevistando torcedores escoceses e perguntando quem é o maior ídolo da história da seleção escocesa? O Kenny Doglish, histórico do Liverpool, ou o Maradona? E todo mundo 100% falando o Maradona, claro, por conta daquele gol de mão contra a seleção da Inglaterra em 86. E aí, cara, eu fui achar, e aí, por favor, coloque na tela, meu querido pseudo, que teve um bar na década de 90 na Escócia chamado Hand of God e com a imagem do Maradona com a mão assim na bola. Cara, é formidável você ver o quanto que o ódio pelo seu maior rival muitas vezes ele se confunde ou até às vezes se sobrepõe ao seu amor pela própria seleção. E também é bom ver que, claro, tinha que virar nome de bar, né? Não ia ser nome de praia, não ia ser nome de festa ao ar livre, não ia ser nome de... Não, seria nome de restaurante com comida bonde. Tinha que ser nome de um bar, o que é que serve? Cerveja do Maradona e é o que tem. Olha só, eu também trouxe sobre relação ainda de países que torcem ou não torcem. A seleção da Espanha jogou aqui em Barcelona em 2022 contra a Albânia, que ainda não era do Silvinho e foi uma volta pra Barcelona 18 anos depois porque tinha jogado em 2004 em Mondiwick, um amistoso contra o Peru, com maioria de torcida peruana naquele dia e no Camp Nou nos últimos 40 anos a seleção da Espanha jogou o mesmo número de jogos que a seleção brasileira. Olha só! A Espanha jogou em 1980 um amistoso contra a Inglaterra e jogou em 87 um amistoso contra a Holanda com apenas 20 mil torcedores do Camp Nou que tem capacidade pra 100 mil e muita gente torcendo pra Holanda do Rinos Mitchell Rinos Mitchell que tinha sido técnico do carrossel holandês que foi técnico do Barcelona e foi a última vez que jogou no Camp Nou em 1987 jogou a final das Olimpíadas de 92 mas aí era seleção olímpica e também era simplesmente porque o Camp Nou era sede do futebol porque foi as Olimpíadas aqui em Barcelona então não foi uma decisão jogar a Espanha em Barcelona foi uma coisa de tabela que fez isso acontecer e a seleção brasileira jogou aqui em 1999 amistoso contra o Barcelona centenário do Barça um empate por 2x2 a seleção do Vanderlei do Xemburgo e em 2004 o Brasil jogou contra a seleção da Catalunha ganhou por 5x2 uma grande atuação do Ronaldo então de 1980 pra cá no campo do Barcelona a Espanha jogou duas vezes e o Brasil também jogou duas vezes o que mostra muito bem a relação do Barcelona com a Espanha embora o Barcelona não se declare nada o Barcelona se declara neutro porque o Barcelona tem torcedores que tem qualquer motivação política social histórica que queira o Barcelona se declara catalão e catalanista isso não quer dizer que ele seja separatista que ele seja independentista o Barcelona simplesmente é um clube que se identifica como catalão mas é claro que a seleção da Espanha não se atreve a jogar no estágio do Barça então nos últimos 44 anos a gente já pode falar porque a seleção brasileira e a seleção espanhola jogaram o mesmo número de vezes por aqui rapaz interessantíssimo não é? e jogou bem menos do que o Las Palmas do que o Retaf do que o Raio Valecano do que o Espanhol do que o Espanhol que aliás hoje nem joga mais em Sarriá foi um estágio demolido para virar um estacionamento de shopping onde o Brasil perdeu acabou de 82 hoje tem tanto de carro moto estacional a América do Rio de Janeiro passou por isso também virou shopping as pessoas comprando no antigo estágio do América virou shopping Iguatemi não é estágio Iguatemi não é estágio Iguatemi Iguatemi é uma palavra indígena América que dá nome a muitos shoppings Brasil afora não faço ideia o porquê também não sei o que significa Guatemi Marcelo Pedro ah não sei se o seu do editor puder colocar aí na tela se significar compras eu vou embora e nunca mais só acesse o programa se alguém tiver colocado uma palavra indígena para um lugar onde se faz compras esse programa acabou duvido é uma aposta muito alta que eu estou fazendo é uma aposta muito alta Fred Caldeira a gente hoje decidiu a gente não decidiu é certo ou errado torcer para outra seleção exatamente eu ia até tentar nos lembrar disso que bom que você me lembrou antes de eu esquecer de nos lembrar eu acho que está tudo certo eu não vejo problema eu concordo que seja anormal mas eu não acho que seja errado se a pessoa ela quiser torcer para eu vou pegar o exemplo extremo para a Argentina e não para a seleção brasileira numa Copa do Mundo eu acho estranho mas eu não vou dizer que aquela pessoa está errada porque ela tem os motivos dela Marcelo Beck porque você acha que você esteve errado então o programa era para a gente tomar uma decisão definitiva para o nosso país até para impedir evitar que as pessoas pensem não sei o que eu tenho que achar assiste o programa você não precisa mais pensar já economiza isso você terceiriza a sua decisão e as pessoas vão sair daqui completamente confusas porque você acha certo ou acha ok que as pessoas torçam para a seleção e eu acho errado acho que as pessoas têm que torcer para a sua seleção elas têm que torcer pelo seu país assim quando falam aí está vendo qual é o problema tem que torcer pelo seu país claro que eu torço pelo Brasil torço para que o Brasil dê certo que todos os brasileiros sejam felizes tenham comida na mesa possam viajar tenham dignidade então eu torço pelo Brasil é evidente que eu torço pelo Brasil e tento fazer a minha contribuição como eu posso agora eu não torço para a seleção brasileira que é um símbolo do Brasil que é algo que deixa os brasileiros muito felizes e eu acho que eu estou errado de não torcer só que eu não consigo torcer eu não consigo torcer nem distorcer não é que eu torço para a seleção brasileira perder quando ela vai jogar contra qualquer um simplesmente não acho nada para mim é um time de futebol e eu acho que deveria ser mais deveria ser um motivo de orgulho a gente tem talvez poucos motivos que nos orgulhem do nosso país acho que deveríamos ter muitos mas para mim é simplesmente um time de futebol e esse time de futebol eu não me identifico com ele então eu acho errado eu gostaria muito de torcer para a seleção acho que é o certo e se você veio aqui esperando uma resposta você vai embora sem essa resposta se é certo ou errado na verdade esse quadro resumo virou um quadro sessão de terapia para você analisar o que você está fazendo de errado de acordo com o seu próprio crivo eu acho que você está certo mas você acha que você está errado sessão de terapia é que o editor certamente também teve que buscar desde que ele começou a editar esse programa que é um programa de mais vinhetas do que qualquer outro chegou no final do programa ele falou hoje não tem vinhetas hoje não hoje não mas é assim pena para você editor então a gente não consegue decidir né Fred se é certo ou se é errado agora a gente consegue talvez identificar os motivos falta de identificação internacionalização do futebol e você ter ídolos que não sejam do seu país ou até mesmo uma falta de empatia com as cores e com a politização também que tem a virada da seleção brasileira e a falta de vitórias se a seleção tivesse ganhado as últimas copas eu imagino que isso teria criado mais identificação porque no fim das contas a gente está falando de esporte então porque o Rivaldo tem mais identificação sei lá porque as pessoas têm mais identificação talvez com o Rivaldo do que com o Casemiro porque o Rivaldo ganhou uma copa é basicamente não somente né mas basicamente a vitória ela ajuda a aproximar as histórias e a identificação e tudo mais então acho que passa por tudo isso que você falou mas também pelo título você foi buscar no Rivaldo um exemplo de identificação pois é não foi o melhor dos exemplos eu fui tentando buscar nomes que não são mais carismáticos você sabe quem ganhou uma copa do mundo? pelo Brasil? pelo Brasil e a gente não citou ele durante todo o programa que é um grande exemplo de identificação é verdade e provavelmente ele não entrou em campo porque ele estava jogando outra partida de futebol simultaneamente naquele momento inclusive por conta do fuso horário pensou que poderia jogar dois jogos ao mesmo tempo e não pôde um abraço Juninho Paulista onde quer que você esteja que está nos assistindo pelo título com a seleção brasileira parabéns afinal foi um Corrame ele estava em Seul jogando uma partida de futebol com certeza é isso hein Marcelinho acho que fechamos por aqui fechamos o programa de hoje semana que vem tem mais toda terça-feira às 11 horas Fred e Beckler explicam mas não decidem para vocês não vem terceirizar a sua decisão com a gente não exatamente você vem aqui para decidir alguma coisa você está errado você não vai decidir nada pois é como diria Tom Zé não estou aqui para explicar eu estou aqui para confundir não mas aí não a gente está aqui para explicar sim a gente está aqui para decidir para explicar estamos então abraço Tom Zé que também deve estar assistindo a gente descalço em qualquer lugar do planeta que ele estiver mas a gente está aqui para explicar sim eu luto um abraço eu luto eu luto eu luto eu luto eu luto eu luto